Faça um favor de me deixar em paz Já te amei, não te amo mais Agora chega de abusar Quem te amou, não te ama mais Sai de mim, mulher ingrata Eu não te quero, nem virada em prata Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Faça um favor de me deixar em paz Já te amei, não te amo mais Agora chega de abusar Quem te amou, não te ama mais Sai de mim, mulher ingrata Eu não te quero, nem virada em prata Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Você só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Nunca mais hei de te amar Me deu um pouco de atenção Quero abrir meu coração E lhe contar E lhe contar do meu fracasso Amo demais uma mulher Que agora diz Que agora diz que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor sei Ela não tem Amar como eu Ninguém Eis aí o meu fracasso Me deu um pouco de atenção Quero abrir meu coração E lhe contar do meu fracasso Amo demais uma mulher Amo demais uma mulher Que agora diz que não me quer Que sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor sei Mas amor sei Ela não tem Amar como eu Ninguém Eis aí o meu fracasso Eu sei Eu sei Eu sei Que ela pode ter desejo Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Ter prazer em outros braços Ter prazer em outros braços Mas amor sei Já me contaram Se você quer ir embora E se prepara E se prepara pra amanhã cedo fugir Não é preciso Não é preciso com você Não brigarei Eu só lhe peço Não vá sem me despedir Durante o dia Tudo pra mim era festa Muito feliz Muito feliz Mais um ano completei E o presente E o presente Mais triste da minha vida Foi o desprezo Que de você ganhei A traição A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegará o fim Antes de tudo Quero fazer-te um pedido Me abrace agora Mesmo que seja Vigindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo A traição A traição Presente de aniversário Sem ter piedade Você preparou pra mim Quando eu te ver Quando eu te ver Virando lá na esquina Tudo na vida Para mim chegará o fim Antes de tudo Quero fazer-te um pedido Me abrace agora Mesmo que seja Vigindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços E pedirei E pedirei Pra Deus me matar dormindo Pois nesta noite Quero dormir em teus braços Música Música Sendo assim, vou acabar ficando louco, pois tudo que ganho é pouco, não dá pra você gastar. Música Sei que também vou sofrer, mas vale a pena tentar. Música 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 Me lembro que nós fizemos uma jura De nos amarmos com ternura E que nada devia nos separar Mas agora vejo seus olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Falando sempre em me deixar Me lembro como se fosse agora Que eu cheguei de lá de fora Trazendo a marca de uma dor Você curou meu desencanto Compreendeu meu pranto Com verdadeiro amor Me lembro que nós fizemos uma jura De nos amarmos com ternura E que nada devia nos separar Mas agora vejo seus olhos rasos d'água E o coração cheio de mágoa Falando sempre em me deixar Quantas coisas lindas Quantas coisas lindas eu vi passar perto de mim Quantas coisas puras que me deixou feliz assim Olha Para ficar comigo Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Seja o que for Quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Shalalalala Seja o que for Quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora Seja o que sinto agora Seja o que for Quero ter você toda hora Para ficar comigo e eu não sentir o que sinto agora O tempo está passando E eu vivendo 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 apenas Por viver Pois viver Sem você Minha querida Francamente É melhor Morrer Tu és o meu céu Tu és o meu céu Minha alegria Minha alegria És tudo Que há de bom Meu bem Vem 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 depressa querida Vem salvar essa vida Que está quase no fim Vem, me acalma com teus beijos Satisfaz meus desejos E depois vamos dormir Vem, me acalma com teus beijos Satisfaz meus desejos E nos teus braços vou dormir Vem, vem depressa querida Vem, me acalma com teus beijos Satisfaz meus desejos E depois vamos dormir Vem, me acalma com teus beijos Satisfaz meus desejos E nos teus braços Eu só queria ter comigo seu carinho Lhe dá todinho o meu infinito amor Infelizmente, meu bem vivo tão sozinho Na esperança de sentir o seu calor Você nem sabe que eu lhe amo de verdade Talvez por isso é que me faz sofrer assim Mas sei que um dia consegui sua amizade E para sempre ter você juntinho a mim Eu só queria ter comigo seu carinho Lhe dá todinho Lhe dá todinho o meu infinito amor Infelizmente, meu bem vivo tão sozinho Lhe dá todinho Na esperança de sentir o seu calor Você nem sabe que eu lhe amo de verdade Talvez por isso é que me faz sofrer assim Mas sei que um dia consegui sua amizade Mas sei que um dia consegui sua amizade E para sempre ter você juntinho a mim Você nem sabe que eu lhe amo de verdade Talvez por isso é que me faz sofrer assim Mas sei que um dia consegui sua amizade Você é muito à toa Você não quis vida boa Eu dei de tudo a ti E você não quis nem ao menos saber de mim Agora vem pedindo perdão Cai e quer minha mão Eu não vou mais te ajudar Chega de papo Chega de papo Por favor, tente me deixar Compre uma garrafa de cana Sai por aí toda bacana Eu não te quero mais Sai de mim Sai de mim Mulher esculhambada Tu não estás com nada Vê se me deixa em paz Você é muito à toa Você é muito à toa Você não quis vida boa Eu dei de tudo a ti Eu dei de tudo a ti E você não quis nem ao menos saber de mim Agora vem pedindo perdão Cai e quer minha mão Eu não vou mais te ajudar Chega de papo Chega de papo Por favor, tente me deixar Compre uma garrafa de cana Sai por aí toda bacana Eu não te quero mais Sai de mim Sai de mim Mulher esculhambada Tu não estás com nada Vê se me deixa em paz Você não precisa ficar em paz Você não precisa ficar em paz Você não vai mais Enquanto está tudo em paz Saúde Pra ser uma garrafa de cana Que é uma garrafa de cana Fára no arruinante Que é uma garrafa de cana Que é uma garrafa de cana Você não vai mais Então vai por aí Você não vai me deixar De mim Você não vai dar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto